. 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 O que é que representa o café Cheado? O que é que representa o café Cheado? É uma história que seja humana. Não é dizer que tem um... Quanto mais humana for, está a perceber? Se este café surgiu para... Uma história... Está bem? É uma história engraçada, é fácil dizer. É uma história engraçada. Porque o café Cheado é a antiga livraria, não é? E o Centro Nacional de Cultura, que está aqui por cima. Há 20 anos, talvez, resolveu formar este espaço de café ligado à literatura conhecida de Cheado. E eu me tive o prazer de ficar com este restaurante há uns anos e três anos. Junto com ele, que se pretendia na altura. Era uma liação entre a comida, a comida e o restaurante, o município. Se perdeu um bocadinho. Já gostaram dos restaurantes, dos restaurantes e dos cargas. E junto conseguimos isso. Uma ajuda também da esplanada, dos espaços, mas também dos livros. E a rentura que está esperando. Estava ótimo. Fala-me um bocado deste ar acolhedor do restaurante. O que tentou fazer com este restaurante foi, de certa forma, que as pessoas o entendam como que seja uma continuação de casa. E não seja um espaço onde só se come. O que se pode ler. O que se pode estar com os amigos. O que se assista quando se sente em casa. O que foi, da mesma forma, talvez tão confortável, mas, pelo menos, com uma sensação passiva. Relativamente ao que devemos servir. Porque, nós que não temos pretensão de servir, de coisas muito sofisticadas, mas são coisas abrangentes. E onde, o nosso horário, junto com uma coisa muito positiva. Que, nós servimos das 10 às 2 da manhã, de pequeno. Portanto, não fechamos o vídeo. Não temos o horário de fecho. Está sempre a ver. Está-se acabando. Portanto, todas as pessoas que queiram vir. Qualquer hora do dia. É uma refeição. Pode ser uma refeição da hora de ensino. Um espaço nos chega. É de sábado, nunca fecha. Só fazemos 2 dias por ano. Um puente tomando que, em jogue, está a responder na hora de ensino. Mais o mundo está em casa. Um LA realiz LLC pode tocar um eu, enquanto,NG. Estou aqui no momento é para chegar na TV mans em case de وتular. Um espaço nos dias. Não temos, aliás, mas estão sempre nestas. Mas eu tinha sempre a senso, eu queria sempre, queria sempre a senso. Gosto de ter de ter uma reclamação para ir lá falar com o gajo da Magno de Escrever. Essa era boa. Agora o processo vai ser, nós vamos fazer um vídeo. Não prometo que esteja feito até o fim do mês, porque nós o defendemos. Eu sei que é sorte. E o sócio vai ficar com muita coisa para tomar conta. Nós agora estamos numa fase mais de capitação, para depois arrancarmos o projeto. Mas, assim que estiver, nós enviamos até para vocês validarem e começarmos a divulgar isto para... Não, e depois disso eu pego nisso em força e vou clarei isto em estandar como requeridos. Sim, sim, sim. Vou lhe pedir outra coisa. Não sei se pela... pela Best Tables ou... pode ser até direto. Que era... vai-nos enviar o vosso logo em formato JPL. Nós vamos pôr uns logos dos restaurantes nos nossos filmes. Está bem? Está bem? Para ser uma coisa mais identificável para o restaurante. E aí o que quiserem? Vocês têm o nosso meio. Sim, sim. Nós respondemos aos meios-responsentos. Eu quero que há sempre gente que coloca a esta manhã e tudo o que nos peça... Mas, às vezes, são coisas que a gente já percebeu. Não, mas também não pediu-lhes facas para... Não, mas não é isso. É que às vezes podem ver que... Há coisas específicas que as pessoas não percebem... Sim, é que as pessoas não sabem. O resto é tal que respondido na hora. Sim, sim. Quando há dúvidas cai-me no telemóvel de só ver alguma coisa... Claro. E o absurdo primeiro. E o esquema